Meu, vem em Sacatinga. Nossa Senhora. Tem que ser. Salve, salve galera, beleza? Bruno Bari aqui começando mais um vídeo para o canal. Estamos em Santos, nosso carro tá aqui ó, na Avenida Principal, na Orla de Santos, mano. E a gente tá retornando pra nossa casa, são mais 10 horas agora de viagem. Mano, o 350Z tá imundo, dá pra nem enxergar o que tá aqui dentro, tá tudo embaçado. Cagou o carro todo, mano. Tem capim, lama pelo carro todo. Caçamos aqui ó, cheio de tralha, roupa molhada, tudo sujo. Mas é isso, final de semana chegou o fim, muito legal a etapa do Superdifte Brasil, pessoal. Mas agora a gente tá voltando pra casa. Tá apertado aí, rapaziada? É, agora a gente tá fedendo, além de tudo. Fedendo por quê? Porque o sujinho molhou o pé. Cara, eu tô com relite, velho. Eu não consigo nem meus olhos. Finalmente chegamos em casa. Viagem cansativa demais, mano. Essa foi uma das viagens mais cansativas. A causa do frio, da chuva, deixou todo mundo exausto lá. E também viajar com 5 pessoas dentro do carro, né mano. Vocês sabem que foi um pouco desconfortável a viagem. Mas é isso, a gente tá em casa, já deu pra descansar. E agora, primeiro de tudo, eu preciso dar uma lavada no Z, mano. Que o carro tá imundo. E desse jeito aí, a plotagem vai ficar toda zoada. Então, preciso urgentemente dar uma lavada nele. Mas o vídeo de hoje, pessoal, é um assunto muito mais complexo. Eu sempre participei do campeonato por pura diversão. Isso mesmo. Eu nunca tive a pretensão de ganhar ou de ser campeão. Eu sempre quis ir pra lá pra me divertir até. Porque eu sei que eu tenho pouco tempo de experiência. Meu carro não é um dos mais fortes. Então, eu ia lá simplesmente pra brincar. Mas nesse final de semana, eu vi como a galera torce por mim. E eu fiquei um pouco decepcionado com o resultado. Porque eu tava numa situação muito favorável. Uma pista travada, onde o carro aspirado tem vantagem. Tava chovendo, onde é uma situação que eu gosto. A chuva, a pista molhada, eu me sinto muito confiante. Mas eu acho que eu decepcionei o público. Eu acho que eu decepcionei vocês. O quinto lugar, pra mim, não foi satisfatório. Então, no dia de hoje, eu decidi que realmente eu vou entrar na briga. Pra vencer, galera. Eu vou entrar na briga pra ser campeão. E a primeira mudança que a gente precisa fazer. É no meu 350Z. No quesito alívio de peso. A gente vai botar o 350Z na dieta. E vai reduzir muito o peso dele. Aí, pra quem duvidou que couberam oito pneus ainda. Vou mostrar aí pra vocês. Aqui no porta-malas, são três. Na frente, mano, tá tudo sujo ainda. Mais um, dois, três, quatro. E outro ali, ó, cinco pneus. Ou seja, o Zetinho é espaçoso, rapaziada. Sabe por que duas portas não ia caber nada, mano? Couve oito pneus. Tá aí. Agora, vamos descarregar esses troços aí. Vou dar uma lavadinha neles. Olha que cheiroso o carrinho, rapaziada. Só tem agora o probleminha que lavar as rodas. Mas elas estão muito encardidas. É barro puro. Essas aqui vão me sujar todas pra lavar. Se liga como é que a gente tá, rapaziada, de pneu, mano. Agora a gente tá suprido. Tá um pouco sujo esses pneuzinhos que eu levei pra viagem. Mas tem pneu aqui pra brincar à vontade, né? É isso aí, galera. Vamos começar agora a cortar o 350Z. Eu comprei uns discos novos de corte, né? A gente vai usar uma maquita aqui. Eu nunca fiz isso, pra falar real pra vocês. Eu tô com medo, assim, de me cortar, sei lá, de acabar machucando. Não façam isso em casa, galera. Levem no profissional, assim, não sejam tão assim igual eu. Tentar inventar e querer fazer sozinho. Vamos botar os discos novos aqui. Mano, não sei nem como é que tira esse troço aqui, velho. Tem um jeito. Parece que tem uma ferramenta aqui. O Leandro vai dar uma ajuda aí. Vai tirar esse troço aí. Ah, tem uma ferramenta específica, então. Sim, vira aqui, trava no botão de cima aqui. Entendi. Ah, não ia saber nunca. Trava aqui, põe aqui, solta. Mano, já tá pronto aqui. E pra minha segurança eu comprei um óculos, né? Olha que bonito que eu fiquei. Olha só, gostei desse modelinho, hein? Acho que vou usar na rua também. E nessa primeira etapa a gente vai arrancar toda essa bancada aqui. Todas essas partes metálicas que vocês estão vendo. A gente vai arrancar tudo. Isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, era o sistema de som do carro. Caixa de som ficava aqui. Ali ficava um subwoofer. E aqui era uma gaveta. Isso aqui não serve pra nada, galera. É só metal desnecessário. E a gente vai cortar tudo. A grande questão é que, como vocês estão vendo, é tudo soldado. Tem alguns parafusos. Mas a grande maioria é soldado. Ou seja, vai dar trabalho. Isso porque, obviamente, não é um metal frágil. Não é um metal de má qualidade. É um metal muito resistente. Um metal de excelente qualidade. Pelo contrário. Então vai dar um trabalhinho cortar. E a gente vai sofrer aqui. Primeiro de tudo a gente vai ter que arrancar o banco fora, né? Uma coisa que eu vou precisar fazer também, mano, é reorganizar esses fios. Tem muito fio, mano. A gente precisa eliminar. Porque esses fios não serve pra nada. Esses fios, tipo, de airbag, som. Não tem mais essas coisas no carro. Então não tem porque eles estarem aqui. Vamos remover todos esses chicotes aqui. Mano, tem muito chicote. Deve sair do som, né? É isso aí, galera. Chegou a hora de desapegar do carro. E começar a cortar tudo, mano. A gente vai começar a cortar essa parte aqui. Vai arrancar toda essa bancada fora. Ainda tem uns fios aqui. A gente vai tirando conforme for cortando. Vai dar um trabalhinho, cara. Tem que ligar na tomada aqui. É importante ligar na tomada. Se não ligar na tomada, não funciona. Vem na mão o fogo? Vem, mas tu não pode se importar com isso. Nada, mano. Só o fogo vem na mão? Cheirinho bom. Adoro esse cheiro. Churrasco. Já fiz um corte aqui. Olha que corte perfeito, mano. Retinho. A grande questão é que esse óculos embaça, mano. Não consigo enxergar nada. Mas vai dar boa, vai dar boa. Já peguei a mãe aqui de cortar. Sai umas faísca aí que dá uma queimada na mão. Mas eu tô mesmo precisando pegar um bronzezinho. Então acho que vai dar boa. Mano, cortei a primeira parte. Já tô cansado. Mas meus dedos estão todos aqui. Então eu tô feliz com o resultado. Ô, já tem uma luva aí. Pô, tá queimando todos os meus pelos aqui, mano. Mano, eu tava queimando todos os pelos do meu braço aqui. Eu vou botar uma luvinha aqui porque tava tesa, velho. Eu já não tenho pelo, né, mano. Não tenho nem sobrancelha. Aí eu tava perdendo tudo, mano. Eu vou botar aqui pra continuar o tempo. Antes de começar eu já sabia que dá bastante trabalho. Mas tá dando mais trabalho do que eu esperava. Porque tem muito fio pra tirar. Tem muita emenda. Tem muito parafuso. Muita solda. Esse é só o começo do trabalho, mano. Já cortamos tudo isso aqui e ali e ali. Cortei até aqui em cima. Aqui atrás também já cortei tudo. Ó, tô cortando até o final. E ali a gente vai fazer a mesma coisa. Galera, parece que eu saí de uma mina de carvão aqui. Eu tô todo sujo, todo cheio de fuligem de ferro, alumínio. Sei lá o que que é isso aí. Que trabalheira. Mas finalmente eu tô muito próximo de tirar toda essa bancada. Olha só. Tá se mexendo já. Vou dizer que faltam só alguns pontinhos. E pra finalizar a gente vai utilizar essa marretinha. Uh! Soltou, rapaziada! Ah! Tá fudendo pra fora aqui. Aê! Se antes cabia... Ô, meu Deus do céu. Os troços tão tudo cortando minhas calças. Se antes cabiam oito pneus. Dá pra levar uns quinze agora. Agora a gente tem que arrancar essas partes que ficaram, né? Esses cantos aqui que não deu pra tirar, que era muito apertado. A gente vai ter que tirar tudo. Aí com mais calma. E aqui atrás ainda tem bastante coisa pra tirar ainda, mano. Não vai dar pra tirar tudo. Mas grande parte a gente vai arrancar fora. Aparentemente a parte fácil a gente já fez. Que foi tirar o grosso, né? Agora tem uns cantos que são muito difíceis. A gente tá dando martelada, cortando, mano. Tá tenso esse troço aqui. O melhor de tudo é que a minha ideia recortar de uma forma que depois, se um dia eu quisesse deixar o carro original, desse pra botar tudo de volta. Mas vocês estão vendo aí que sem chance, né, galera? Isso aqui é lixo, ferro velho. Se liga o tamanho desse negócio, sério. Não dá pra descrever o peso disso aqui, rapaziada. É um pouco de dificuldade pra levantar com uma mão. É bem pesado. É a maior parte do carro que a gente tirou. Porém tem muitas outras pequenas partes que no final dá um peso muito grande. Mas já deu pra ver que limpou grande coisa, né, rapaziada? Essa parte toda aqui, ó, era ocupada e agora tá tudo livre, mano. É isso aí, galera. Os trabalhos continuam aqui no carro. Agora a gente vai tirar um pouco de fiação, mano. Tem muito fio, às vezes não tem ideia. Fio do limpador do para-brisa, do desembaçador. Mano, tem muito fio aqui. A gente tá tirando tudo. E depois eu só vou deixar a fiação pra lanterna do carro funcionar, porque eu quero manter ele pra rua, né? Quero deixar ele street legal. Então eu vou deixar depois, eu vou refazer a fiação só pras coisas essenciais funcionarem. Tem coisa que eu nunca tirei, tipo, anteninha do rádio, velho. Isso aí não sei porque eu não tinha tirado ainda. Isso aqui são os fios aqui da lanterna, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou tirar tudo isso e vou só passar um fiozinho pra lanterna continuar funcionando e o pisca também. Isso aqui é a fiação do desembaçador e do brake light que eu já arranquei fora. E agora a gente vai pra segunda parte aqui da depenação do carro. Agora a gente vai cortar a tampa do porta-malas, que é uma das paradas mais pesadas no carro. Sério mesmo, galera. A tampa do porta-malas do Z deve pesar uns 100kg, isso é brincadeira. Não sei quanto pesa, mas é pesado demais. Então a gente vai cortar a tampa do porta-malas inteira. A gente vai cortar bem rente aqui, ó. O máximo que dá pra não deixar o negócio meio zoado também, né? E a gente tem que também cortar aqui embaixo, mano. Eu vou cortar tudo. Mais uma partezinha indo fora. É isso aí mais um dia de trabalho. Tá sendo muito difícil, é bastante complicado, complexo tirar essas paradas, né? Simplesmente arrancar tudo fora. De certa forma tá sendo um pouco difícil gravar esse vídeo, porque é muito chato gravar isso. Não é um conteúdo legal pra mostrar pra vocês. Então tá sendo difícil transformar isso num vídeo bacana. Então meio que eu tô filmando todo o processo, mas não tem muito o que mostrar. É simplesmente cortar, arrancar fio com bastante cuidado. E a gente tem ainda bastante coisa pela frente. Aqui atrás, olha como é que ficou a tampa do porta-malas. A gente tirou toda essa parte de metal, deixamos só a tampa mesmo. Aqui eu ainda vou arrancar depois, só que como eu ainda não tenho as presilhas pra grudar o porta-mala, eu preciso deixar isso aqui ó, senão o porta-mala não vai fechar mais. Leandro tá removendo os parafusos, a gente vai tirar o painel também. Eu vou manter o painel, só que a gente tá tirando a caixa evaporadora do ar-condicionado. Tem muita coisa aqui embaixo, rapaziada, que a gente também não tá mais usando, a gente vai remover tudo. Porém, pra tirar todas essas coisas, precisa tirar o painel inteiro fora. Então por isso que vai dar muito trabalho pra gente fazer isso. Mano, isso aí é o airbag só? Caraca! Mano, isso aqui pesa uns 5kg, no mínimo. Ô Leandro, a gente podia fazer uma brincadeirinha, né mano? Botar o airbag embaixo do pneu e explodir, tipo a galera faz, né? O que tu acha? Cara, eu tava pensando de fazer sacanagem com alguém, botar debaixo do banco e fazer o cara explodir pra cima, na real. Ali? Não. Então, botar o pneu aqui, botar isso aqui embaixo do pneu, o cara vai sentar no pneu. Ia ser massa, hein? Verdinho. Mano, vamos deixar isso aqui do lado, porque esse bagulho é perigoso. Esse negócio pode explodir mesmo, pode machucar alguém. Olha que legal como é que é o painel por trás, mano. É muita tralha, velho. Sério, vocês não tem ideia. Ali vocês estão vendo esse negócio branco e a caixa evaporadora do ar condicionado. Isso tudo aqui vai fora. Agora desmontando o outro lado. Ó, painel do Z saiu inteiro. O que vocês acham de colocar no simulador, hein? Haha, ia ficar legal, hein? Na frente do simulador assim, ó. Vou guardar aqui com cuidado. Isso aqui é importante. Quase, tá quase, tá quase saindo. Ah, olha isso, rapaziada. O painel inteiro na minha mão. O painel vai ficar aqui porque aqui são as peças que a gente vai remontar depois. aqui é o que vai ser descartado. Ô jovem, cuidado com as peças, jovem! Puxa! Ai, vai embora, meu. Aproveitar, né? Se alguém quiser comprar alguma peça de 350Z, mano, tem bastante peça aqui pra vender. É, sucata assim, a gente tá vendendo aí se você, por acaso, bater o seu Z. Mano, tem bastante peça pra vender. Corta-mala, tirei tudo, mano. Vocês tão vendo aqui, ó. Foi tudo embora, velho. Cortei tudo. E o lixão vai ganhando forma. Mano, depois de muito trabalho a gente conseguiu tirar um monte de coisa ali do ar condicionado. Olha só o espaço que tinha aqui, a gente nem sabia, velho. O painel a gente vai recolocar também, né? O banco, depois a gente vai colocar tudo certinho. Ó, essas são as presilhas que o pessoal da Tuning Parts mandou pra gente, né? E a gente vai colocar aqui no para-choque traseiro. Vou colocar aqui o para-choque. Eu só tenho que tomar o cuidado que eu não posso deixar muito longe, porque se eu der muita pressão, olha o que vai acontecer com o para-choque. Ele vai subir. Bem, galera, é isso aí. Tem um monte de coisa ainda pra terminar no Z. Vão semanas ainda pra gente finalizar o trabalho, mas não dá pra ficar filmando tudo, galera. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quero mostrar pra vocês um pouquinho qual que é o processo aí de dieta do 350Z. A gente reduziu bastante o peso. Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o joinha aí. O processo de finalização, na hora que estiver tudo prontinho, acabado, eu vou postar em outro vídeo. Hoje eu tô exalto, mano. Tô muito cansado. Então a gente vai ficando por aqui. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, né? Pra acompanhar a historinha do Z aí. Que ainda vai turbinar. A gente vai remover mais coisa ainda. A gente vai botar Santo Antônio. Mano, esse carro tá se transformando num verdadeiro carro de corrida. É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí